Cinco de junho de dois mil e dezenove, dia do meio ambiente, enquanto Deus já sabe, levanta. Som, I am you, father. Não, you know, you know, you, I don't know, cruel, for you. Filho, eu sou seu pai. Não, você não é pai, não! Que é isso mesmo, hein? É o Dardinho dizendo que é filho do, que é o pai do Luke. Que não é a nossa editora do que tinha, que falaram mentiras pra ele não saber a verdade, né? Ah, é? Uma verdade do ponto de vista, né? Que coisa, hein? Aí o Darth Vader, né, ele falou que era filho, que aquele era o filho dele, na verdade. Aí, na história que ele ouviu, o Luke, o pai dele, foi traído junto com os Jedi, pelo lado do mal. E o do mal matou o resto, que tá comendo o pai dele. Só que ele não falou a verdade, assim, de um certo ponto de vista. Na verdade, esse mal, ele tinha muita parábola também, parábola nesse, nesse, tal, ó. Sim. Na verdade, o Darth Vader era o pai dele, no personagem. Olha, aí, rapaz. Pronto? Posse. Sabia, sabia que agora, o último, o penúltimo, vai ter o último também agora, também. Sim, o penúltimo, o que que tem? O Darth Vader, o filho mesmo, o Darth Vader, né, o personagem fez o filho do Darth Vader, o Luke Skywalker, fez o filme mesmo, ele já vive ali, barbudo. Foi? Foi, tem outro filme aí, ele tá com a nova personagem principal, ele tá nascendo um mestre. E uma coisa interessante, infelizmente, só que o lado bom do personagem, ele às vezes morre, é de velhice mesmo, é tendo um trabalho sucedido, mas... Trabalho sucedido? É, quando eu falo assim, morrer, que eu falo, não é de verdade, assim, no filme. Sim. E vamos fazer... Sabe aí que o Han Solo, ele... Fazer mais alguma coisa que eu quero, eu quero terminar esse filme. Ele morreu, foi arrastado pelo personagem, é... Muitas vezes eu até achou ruim, mas eu achei bom, foi animação, cara. É? Muito bem feito aquele cenário, acho que na época já era, já era algo muito além, né, pra época. Ah, era. Fazer as raves, né. Quer dizer que já era alguma coisa além do tempo, né, já tava à frente do tempo. Tem que ir assim, também, com o... Sim, eu posso, posso encerrar. O Titanic, cara, foi feito, tem que refazer o Titanic, se vai afundar de novo. Passar outro fracasso, só que fez sucesso no filme, né. Eu lembro, ali não era pra afundar, né. Hoje poderia fazer, ó, com animações, claro, né, um investimento pesado, mas com animações. Na época não, nos anos 80, teve as minhas animações, também teve, fazendo investimento bruto, no sentido, assim, de caro mesmo. Hum. E ainda mais perder tudo, né, que fizeram, né, porque teve que afundar, né. Só foi recuperado o que sobrou, né, em cima da água, né. Só que flutuou, né. Só que flutuou. Olha aí. Sim, eu posso encerrar agora, não posso? É. Posso, posso? E outra coisa, o Star Wars, sabia que ele foi feito também na época que a empresa do Lucas Filmes estava em dificuldades? Foi, quase quebrou. E quem salvou, adivinha? Quem salvou foi o Star Wars. Exato. Foi mesmo. Eu vi uma matéria sobre a história dos fãs dele. Esses caras bem sucedidos no cinema, Matheus, eles tiveram muitos fracassos. Tiveram. E foi ele mesmo, foi junto com a exploração do... Sim. Do, 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 do mal frágil lá do local, que se chama aí. Aí que foi a sua relação. Sim, posso, posso, posso agora. E eu vi essa matéria, foi lá no Discovery. E ele também fez um documentário também, anos depois, né. Muito depois do filme, é claro. Agora é pouco. Continua, sim. Sobre o Titanic. E aí ele, pai, dessa vez, refez como foi feito, né, na época. As maneiras que poderiam ter sido feitas na época e as que, na verdade, o erro não foi, na verdade, da estrutural do Titanic. Pode conversar. Mas sabe que foi um grande problema. O Titanic mais vai em frente. E eu concordo com a opinião dele. Que superestimaram o navio. Né, principalmente os navios, eles eram muito difíceis de... Superestimaram, né. Ah, não vai afundar. Isso aqui é pra não afundar, não afundo nunca, né. Não é pra afundar mesmo, não, mas... Como o cara disse, como dizem, né, que um disse na época da... Na empresa, né, com o nome... Carlyle... Alexander Carlyle, acho que conhece esse cara. Ele era da empresa... What's the line? Pronto. What's the line? Howl and Wolf, a empresa. Howl and Wolf, pronto. Howl and Wolf. Pronto. Tá abandonando esse... Ah, é? Virou só... Mas era um porto. Você disse que... É abandonado porque eu falo que não tá mais ativa. Só tá lá... Para... Conta a história. Conta a história e também servir como... Patrimônio de história. Para a história. Sim, então, pra pesquisa e tudo mais. Mas... Quer dizer... Ah, eu pensei que esse porto ainda funcionasse. Não funcionasse. E aí em Belfast. Acabou justo na época que o navio... Os navios não tavam mais em... Principalmente que teve dificuldade. Foi no dia que o Titanic afundou. Então, o Titanic afundou até o porto que ele tinha feito? Que a empresa tinha feito? Dias da falta que você falou, tem razão. Quebrou muito o porto. O Titanic quebrou até o... O porto, rapaz? Que ele mesmo... Aquela área lá sim. Que ele mesmo, no caso, era responsável pela... A existência dele. Porém, a guerra começou e jogou aflando o resto. Menos a novo, pelo conceito. Ok. Agora passei. A lotista line... Bem, nós estamos aqui, gente. Vocês estão vendo, né? 5 de junho de 2019. Você pode contar uma coisa irônica? Eu filmando o rapaz fazendo Terraman, falando de Titanic, de Star Wars, de Harry Potter. Pelo que eu sei, da turma lá, né? Da tripulação, dos passageiros que se inscreveram. O dono da White Star Line. É? Bruce Snape. Meu nome do cara? Bruce Snape. É? Ele era o dono da White Star Line que comprou o Titanic. Ele foi um dos poucos caras que sobreviviram. Ele é um dos poucos sobreviventes, né? É. Ele já está morto, né? De velho. Era, né? De velho e também... Não, mas não estou morrendo de velho. Pronto. E também nem crincado, né? Pela maior fama, né? Cara deve ter convivido o resto da vida. Você está nascendo. E o... E o cri é dead. E o... E o... E o for, seu tolo. Quer dizer... Deixa o carinho de morrer. You can do it. Do it. Everybody be posed dead. Tá bom. Vou botar a fase e agora é swimming and dead. Não tem... The Oak Dead, né? Caminhada dos Mortos. Agora tem nadada dos mortos. Rapaz, pelo amor de Deus. Tá bom, né, Matheus? Posso encerrar? Rapaz, desculpe. Perdão aos mortos. Posso encerrar? Perdão, pessoal. Perdão. Posso encerrar? Estou muito alegre. Tá. Mas você está empolgado. Hoje eu estou muito... Tem que falar, né? Hoje eu estou muito... O quê? Divertido. É. De um mau jeito. Não, tá bom. Fane, não falei. Eu falei fane, quer dizer, divertido. Certo. Ok. Hoje eu estou muito animadão. Estou tranquilão agora. E agora? Agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, agora é essa placa. Mas quem você está gostando também é o resultado dessa tela, né? Também. Gente, tem trabalho que ele se empolga mesmo quando faz. Essa tela é um deles. As outras telas, todas ele não tem dúvida. Diz que são grandes trabalhos. Ele tem razão. E tem que... Nelas tem... Mostra o crescimento profissional dele. Lugar o crescimento, a qualidade. Boa noite. Obrigado por ter gostado de momento. Pronto. Gostei. Olha pra cá. Enquanto isso, eu vou fazer... Antes de desligar aí o meu pai, eu vou segurar ele mais um pouco. De novo, ainda vai me segurar? Vou. Caramba. Ah, eu me esquecendo. Eu vou... A minha intenção era fazer com o escapamento. Eu vou fazer com o escuro do outro lado aqui pra fazer a base. Olha lá. Olha lá. Tu faz aqui, ó. A já... Ah, é a parte do barachô aqui, né? É. O detalhezinho aí.